Hoje nós vamos falar de Caxi. Isso tudo que você está vendo aqui, o Caxi ele dá em rama, ele se espalha. Então ele se misturou todo com a batata doce, inclusive. Você planta em 60, 70 dias, você já começa a colher. E ele produz vários meses. É uma beleza. Eu vou colher um aqui para você. Olha aqui, tem o ponto, né? Tem o ponto certo para colher o bichinho. Aqui a parte que estava no chão, está úmido isso aqui. Aqui tem um outro, vou te mostrar. Ah, Alan, vamos mostrar a florzinha? Então olha aqui, a flor, né? Aqui ela vai abrir e depois ela abre e transforma em fruto. Você precisa estar olhando o tempo inteiro, porque eu vou colocar a unha aqui. Assim ele está bom, ele está bom para colher. Ele passa muito rápido. É assim, de um dia para o outro ele já passou do tempo da gente fazer. E tem várias formas da gente fazer o Caxi. Eu vou te mostrar um agora que já passou, que eu estou deixando inclusive para semente alguns. Porque veio muito. Como você vê, sei lá, acho que eu plantei 5, 6 pezinhos, 5, 6 sementes. E olha o que virou isso aqui, gente. Que coisa... é bonito de ver, né? Muito bonito. Agora eu vou te mostrar um já velho, que não dá mais para o consumo. Tenho este, que já está velho, ó. Ó, você pode ver. Ó, esse aqui já foi, ó. Não entra mais a unha. Já está duro, ó. Esse aqui eu estou deixando para virar semente. Mas está cheio desses que já passaram da época. Tem a época certa, porque a casca dele é bastante dura. E se passar do ponto, é muito difícil para a gente cortar. Vamos comer Caxi, gente? Ah, o Caxi, eu esqueci de falar, acho, para vocês. Achei mais um, ó. Eu não trouxe a tesoura, mas vai assim mesmo. Ó. Ai, que lindo. O Caxi é parente da abóbora, tá? Ó, está no ponto, ó. Está no ponto. Olha que lindo. Dá para a gente fazer... Eu vou fazer de duas formas hoje para vocês. Dá para fazer refogado, a milanesa no forno, frito, recheado. E olha só, isso aqui tudo é Caxi misturado. Acho que eu vou botar uma banquinha e vou vender Caxi, né, Alan? Está cheinho de Caxi por aqui. Ele é danado, viu, gente? Ele vai tomando conta de tudo. Por isso tem que plantar um pezinho só. Pequenininho. Mas eu acabei plantando todas as sementes. Foi até meu irmão que me trouxe lá de Santa Catarina. As sementes e aí vão embora. E vai tomando cota. Vamos para a cozinha? Agora a gente vai para a cozinha. Vamos fazer o Caxi em cor. Aqui ele fica assim, ó. Porque estava na terra, né? Bora fazer Caxi? Então, gente, como aqui não tem veneno, não tem nada. Então, ia passar na água e pronto. Aí minha toalha, se gosta de estar de prato. Um beijo para a Bete, para a Cláudia. Ganhei delas esse paninho de prato maravilhoso, que eu amo. Aí a grossura das fatias, você vai determinar, tá? Ó. E aí é uma coisa assim. Você come com a semente, tá? Isso mesmo. Olha que lindo. Não tire a casca. Não precisa tirar a casca. Olha que coisa linda isso. Dá uma olhada. Essa abóbora mini, gente, também dá para fazer. Olha que cor mais linda. Também dá para você fazer a milanesa. Ó. Ou raladinha, ensalada. Olha que coisa linda isso. Isso aqui também é do quintal, ó, gente. Ovo. Não tem segredo. Tem muita gente que coloca para empanar água ou pó. É leite, né? Eu gosto de deixar purinho. Daí vamos colocar um salzinho. Que eu não coloquei sal nele ainda. Então eu coloco no... No ovo. E aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta rosa. Gente, isso aqui vai dar um aroma. E depois a gente passa o caxi aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Mas uma fritura também não mata ninguém, de vez em quando, né? Eu faço dos dois jeitos aqui em casa. Claro que a fritura sempre fica mais gostosa, né? Mas você pode fazer ele fritinho assim. A abóbora também pode fazer assim. É, olha aqui, ó. Não tem segredo. Vamos pegar uma abóbora aqui. Mesma coisa, ó. Vem com a abóbora. E essa opção que eu tô te dando do frito ou do forno, o outro já tá lá no forno, tá quase pronto. Você tem aquele fogão velho que você ama e não se desfaz dele? Eu também tenho, tá? Ó, uma delícia isso aqui. Agora nós vamos comer caxi de um outro jeito. Você pode dizer, ai, mas eu não gosto de fritura. Não tem problema. Aqui a gente tem de todo jeito. Olha isso aqui. Ai, tá quente, 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 quente. Sequíssimo isso aqui tá. Esse aqui eu fiz o mesmo processo. Eu coloquei, passei no ovo, passei na farinha de rosca e pus no forno. Dá pra sentir, ó, a casquinha bem sequinha? Tô colocando os dois jeitos aqui pra você. Faz um feijãozinho com arroz, um ovo frito. Minha amiga, com certeza você vai arrasar. E aí, ai, não é fritura. Não, isso aqui é feito no forno. Assadinho, sequinho. Quer ver? Eu como puro isso aqui. É muito bom. Quando a gente planta, a gente colhe. E a gente só colhe aquilo que planta. Vamos plantar, gente? E depois, saborear. E depois, saborear. Obrigado.